A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor! Aconteceu uma coisa muito estranha na festa de brilhar no escuro da Presidente. Os convidados estão a flutuar em bolhas e agora nós temos de ajudar todos a descer em segurança. Então, para esta missão vou precisar do Espião Chase. O Espião Chase vai ajudar. E Marshall. Eu estou preparado. Muito bem, Patrulha Pata a entrar em ação. Oh, olha! É o extra-terrâneo! Olá, Presidente Goodway! Ryder, ainda bem que estás aqui. Os meus convidados estão a flutuar. Como é que lhes vou servir, Posh? Eu vou buscar o Alex! Escada! Canhão de água! Olhem! São a Kate e a Callie! Eu vou já! Ventosas! Tirolesa! Espera, Kate! Vou pôr-vos no chão! Ei! Espera! Para! Somos só nós, os teus amigos! Não te preocupes! Só estamos diferentes porque estamos vestidos para uma festa de brilhar no escuro! Grande festa, Presidente Goodway! Obrigada, Patrulha Pata, por salvarem a festa e os convidados brilhantes! Não tem de quê! E se os convidados voltarem a flutuar, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! A cidade ficou sem eletricidade! Ainda bem que a base tem o seu próprio gerador de emergência! Nós temos de resolver o problema e voltar a ter energia! Para esta missão vou precisar... do Chase! O Chase vai ajudar! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! O que é isto? Que brilho é aquele? Presidente Humdinger, por favor apague esse sinal! Causam um apagão na cidade! Nunca! É uma obra de arte! E quem é que podia desligar este homem tão bonito? Desculpe, Presidente, mas a Baía da Aventura precisa de eletricidade! E ainda temos uma confusão para resolver! Anda, Chase! Bem, há uma coisa que a Patrulha Pata não espera! Pilhas recarregáveis! Anda lá, zumbum! Não consigo ver as estrelas com tanta luz! Hum, qual é a fonte desta pseudo-luz do Sol? Uh-oh! Se aquela luz não se apagar, não vamos conseguir ver os planetas alinhados! É melhor ligar à Patrulha Pata! Ok, Skye! Usa o gancho para afastar o sinal do farol! Entendido! Ah! Gancho! Agora tu vens comigo, zumbum! Olhem! O alinhamento planetário está a decorrer como planeado! Uau! Eu nunca vi nada tão fixe! Patrulha Pata, obrigado! Vocês salvaram o dia! Ah, a noite! Não tens de quê, Alex! Sempre que a luz for forte demais, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor! Um tubarão mecânico engoliu o senhor Porter! E agora está descontrolado! Para esta missão vou precisar... Do Chase! O Chase vai ajudar! E Rocky! Verde para avançar! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Senhor Porter, está tudo bem aí dentro? Estou apertado com o Daniel Dash cá dentro comigo! É Daniel Dash X! E um castor bebê! Não se preocupem! Vamos tirar todos daí! Chase! Parece ser um bom lugar! Perfeito! Ruf! Red! Oh, não! Senhora Marjorie! Maçã? Ryder! Como é que vamos parar aquele peixe de metal enorme? Tive uma ideia! Skye! Podes trazer o eletroíman do Rubble? Preciso que venhas pescar uma coisa! Vamos voar pelo céu! Oh, não! Vai entrar na baía! Oh! Ela conseguiu! Boa! Ei! Finalmente parou! Oh! Rocky! Precisamos de algo suave e flexível! Depressa! Suave e flexível! Vai já sair! Ok! Podem saltar! Um de cada vez! Sempre que você estiver dentro de um tubarão, basta pedir ajuda! A Patrulha Bata está pronta para a ação, Ryder Senhor! Parece que a carrinha da Helga Humdinger desapareceu! Para esta missão vou precisar do espião de Chase! O espião de Chase vai ajudar! E Skye! Vamos voar pelo céu! Muito bem! Patrulha Bata, entrar em ação! Ryder, encontrei a carrinha! E não imaginas o que mais estou a ver! É uma estátua de gona gigante parecida com o Presidente Humdinger! Vamos já para aí! Presidente Humdinger, deixa-te já daí! Eu não posso acreditar! Goma deliciosa! Uau! Skye! Preciso que tires o Presidente Humdinger da estátua! Ah! É nisso! Muito bem! Agora podes subir! A estátua do Humdinger vai bater naqueles postos! Temos de tirar o Presidente da lei depressa! Eu trouxe isto da nossa base! Talvez possa ser útil! O barco insuflável do Zuma! Bora lá! Ok, Marshall! A tua pontaria vai ter de ser perfeita! E as nossas amigas gaivotas têm de ajudar! Aaaaaaah! Ryder, muito obrigada por salvar a coisa fofa que eu mais adoro! Não tem de que ir, Sra. Humdinger! Sempre que tiver uma goma gigante à solta, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, Sr. Obrigado por virem depressa! Parece que o Presidente Humdinger conseguiu ficar preso dentro de um coelho de chocolate gigante! Não sabia que o Presidente Humdinger era uma pessoa tão doce! Agora está a ser levado para o bosque! E nós vamos ter de o salvar! Para esta missão vou precisar... Do espião de Chase! O espião de Chase vai ajudar! E Sky! Vamos voar pelo céu! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Socorro! Sky! Baixa o teu arnês! Entendido, Ryder! Ah-oh! Sky! Depressa! O sol está a derreter o chocolate! Ah! Chase! Vai para o fundo da ravina e prepara a tua rede! É para já! O que é que se passa? Ah! 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 Oh, não! Quase que eu apanhava! Ryder! 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 O coelho ressaltou! E agora temos um coelho a flutuar! Ai! Ajudem-me! Zuma! Precisamos de ti e do teu hovercraft! Depressa! Vamos me guarde nisso! Agora só temos de trazer o coelho para a praia! Ryder! Nós temos um problema! Pois é! Os golfinhos estão muito perto dele! Zuma! Preciso que tragas o coelho para a costa! Depressa! Oh! Boia! O que é que se passa? Presidente, tens de agarrar a boia! Vocês demoraram bastante, mas obrigado por me salvarem! Não tem de quê, Presidente Humdinger! Sempre que ficar preso num coelho de chocolate, basta pedir ajuda! Os cão-valeiros estão prontos para a ação, Ryder, senhor! Temos de tirar a doce das costas do Faísca! Socorro! E arranjar a arena do torneio! Por isso, nesta missão vou precisar... Da Sky! Esta cavaleirinha vai dar uma voltinha! E Rocky! Verde para avançar! Muito bem! Cão-valeiros, entrar em ação! Obrigado por voltarem tão depressa, cão-valeiros! Sky! Já encontraste alguma coisa? Até agora não vejo o dragão nem a doce! Continua a procurar e avisa assim que vires alguma coisa! Este posto está destruído! Tem uma coisa certa para o arranjar no camião! Nada se perde! Tudo se veste! Muito bem, Sir Rocky e Sir Rubble! Sky, já encontraste o dragão em fuga? Encontrei o Faísca! Mas ele voa tão descontrolado que não me consigo aproximar para pegar na doce! Vê se o consegues distrair, Sky! Pode dar-me isso, por favor! Obrigada! Faísca! Não parecem ser dois marshmallows gigantes? Vem buscá-los! Apanhei-te! Obrigada, Ryder e cão-valeiros por salvarem o torneio! Não tem de quê, Vossa Alteza! Sempre que um cavaleiro lhe estragar o dia, basta pedir ajuda! Os cão-valeiros estão prontos para a ação! Sir Ryder, senhor! O garra e o Faísca destruíram a ponte! Agora a carruagem real não pode voltar para o castelo! Nesta missão vou precisar... Do Rocky! Verde para avançar! E Rubble! Com o Rubble é sempre para abrir! Vou precisar da ajuda de todos os outros! Vamos a isso! Vamos lá! Muito bem! Cão-valeiros entrar em ação! Ok! Primeiro temos de consertar a ponte! Com o Rubble é sempre para abrir! E Rocky! Vamos tirar as peças da ponte partida da água! Vão subir! O outro de escala e ladra vai ser meu! Não o podes proteger sozinho, Chase! Ruff! Tenazes! Resultou? Resultou! Chase! Vocês estão todos bem? Estamos bem, Ryder! Princesa! Agora que o garra tem o osso de escala e ladra, ele é o cavaleiro real! A menos que eu o possa impedir! Está bem, Sir Chase! Ok, Tenazes! Posem o osso no balde devagar e... Não! Ryder! O osso era falso! Ei, Faísca! Queres brincar à albusca? Ruff! Corda com bolas! Ruff! Ré de dragão! Apanhei-te! Obrigada! Cão-valeiros salvaram o dia! Sempre que uma ponte for destruída, basta pedir ajuda! Os cão-valeiros estão prontos para a ação, Ryder, senhor! O garra e o dragão voador deles estão a vir para cá! Temos de tentar mantê-los longe do castelo! Mas, Ryder, como é que podemos espadar de um dragão que voe e cospe fogo? Com os vossos novos veículos de cão-valeiros! Uau! Para esta missão vou precisar do Marshall! Preciso que uses a lança de água para apagar qualquer fogo ateado pelo dragão! Este cavaleiro está preparado para deixar tudo bem! Muito bem! Cão-valeiros entrar em ação! Agora, faz um buraco na ponte e invada o castelo! O quê? Acho bem que pares com a água, serem sopado! Nunca! E é Sir Marshall e sou um cão-valeiro! Faísca! Vamos voar! Ei! Sai do meu dragão! Só sai daqui quando recuperar o dente de dragão! Faísca! Vou ao contrário! Não! Chase, agora! Rede de dragão! Eu estou bem! Mas o dente de dragão encantado partiu-se! Marshall, isso é bom! Assim o garra não o pode usar para controlar o dragão! Olha! Faísca! Espera! Em nome de Ladra Burgo, eu agradeço-vos por salvarem o reino! Sempre que um dragão quiser atacar a cidade, basta pedir ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Riders, senhor! A galinheta e o roosterio estão a passear no hoverboard do Danny! Oh, não! O roosterio! Nós temos de os apanhar! Nesta missão vou precisar do Chase! O Chase vai ajudar! E Skye! Vamos voar pelo céu! Muito bem! Patrulha Pata, entrar em ação! Ainda bem que chegaram! Por favor, salvem os nossos animais! Não se preocupem! Skye, tiveste sorte? Óculos! Tchau, Smith! Ryder, estão na carrinha da agricultora Yumi! Há algum problema, Ryder? Nós vamos atrás de aves! E ali estão elas! Caso encerrado! E lá vão elas! Caso reaberto! Vou atrás deles, Ryder! O voo deste drone é muito irregular para o apanhar! E agora está a sobrevoar à água! Zuma, preciso de ti para um resgate rápido no mar! E também quero que leves uma coisa especial! Bebado, batida, molhado! Despedem-me, Os! A ajuda está chegada! Uma saroca de resgate! Muito bem, Zuma! Obrigada, Patrulha Pata, por salvarem a minha preciosa galinheta! E o meu ainda mais precioso, o Roosterio! Sempre que tiverem problemas, basta co-coró-cocó por ajuda! A Patrulha Pata está pronta para a ação, Ryder, senhor! Não sei como a Bettina, a vaca do agricultor alto, está na montanha do Jake! Temos de atirar de lá, antes que o nevão piore! Oh, não! Isso não é bom! Nesta missão vou precisar... Da Everest! Com neve ao gelo, estou sempre a postos! E Sky! Vamos voar do céu! Muito bem! Patrulha Pata, entrada em ação! Snowboard! Calma, miúda! Vamos tirar-te daí! Tens de sair daí! O vento está muito forte! Vou-me afastar! Mas temos de fazer algo depressa! A Bettina parece assustada! Não te preocupes, Bettina! Nós vamos conseguir tirar-te daqui! É pena que as vacas não façam snowboard, não é, Ryder? Everest! É uma excelente ideia! Rocky, eu tenho uma missão para ti! Como é que posso ajudar, Ryder? Preciso que use o teu talento de construção para fazer uma prancha para uma vaca muito depressa! Ver para avançar! Vai correr tudo bem! Ok, Bettina! Tens de te mover! Calma, panca! Muito bem, Bettina! Usa o peso! Vira os ombros! Conseguiste, Bettina! És uma faca muito radical! Bettina, é tão bom ter-te de volta! Obrigado, Ryder e Malta! Salvaram as nossas vacas e ensinaram-nos um desporto! De nada, Agricultural! Sempre que a vaca ficar presa na neve, basta pedir ajuda! Vê os episódios completos da Patrulha Pata no Nick Jr. Tchau!